Fala pessoal, iniciando mais um vídeo com o canal, sejam todos muito bem-vindos, se você já é novo ou inovado aqui nesse canal, já se inscreva, já deixa o like pra fortalecer o vídeo aí. E hoje pessoal, eu vou estar trazendo aqui uma moeda que muitos de vocês já devem estar por dentro aí, né? Uma moeda aí que quer seguir basicamente os mesmos caminhos da nossa Shiba Ine, que surpreendeu muita gente nas últimas semanas, batendo uma alta aí surpreendente, tá? E essa nova moedinha aqui pessoal, nova, 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 um projeto saindo da caixa aí, tá? Pode sim dar uma grande oportunidade aí pra você que tem pouco capital agora, multiplicar esse seu capital e muitas vezes aí apenas investindo pouco dinheiro nessa moeda, tá? Então hoje nesse vídeo pessoal, eu vou falar um pouco sobre a moeda Baby Dogecoin, tá? Uma moeda que eu tô investindo também, tô aí com uma grande confiança nesse projeto que tá muito legal, beleza? Então hoje nesse vídeo a gente vai saber tudo sobre essa moeda aí, probabilidades que a gente pode ter dela aí nos próximos meses, beleza pessoal? Então sem mais enrolação, já ativa o sininho de notificação aí pra você não perder os próximos vídeos. Tô estudando ao máximo aí pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês, realmente que vai ajudar vocês a ganhar dinheiro de fato, beleza pessoal? Já tô aqui no gráfico da Baby Dogecoin, a gente vai fazer, claro, aquela análise gráfica padrão aqui pra gente ver o que é a Baby Dogecoin ou qualquer outra moeda pode buscar apenas analisando o gráfico. Mas também a gente não pode esquecer de fazer uma análise fundamentalista do projeto. Eu não vou entrar muito a fundo aqui em análise fundamentalista, mas vou falar pra você que ainda não conhece o projeto, do que que se trata, beleza? Vou falar aqui pontos positivos e também pontos negativos do projeto, beleza? Mas antes de a gente começar o vídeo aqui pessoal, não se esqueça de se inscrever lá no nosso grupo do Telegram que eu vou estar passando sinais, é isso mesmo, sinais pra você que opera no mercado futuros aí, tá podendo ganhar dinheiro junto comigo aí nesse mercado, beleza? E também pra você que é um holder investidor, não gosta de se arriscar no day trade, mas gosta de aproveitar as oportunidades que o mercado tá dando, também se inscreva lá, beleza? Porque eu vou passar algumas moedas que eu estou investindo, que eu estou acreditando aí, pra você provavelmente que ainda não tem ou tem, tá indeciso se compra ou não compra, você vai ter minha confirmação lá, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever lá. Então agora pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a Baby Dogecoin. O que que é a Baby Dogecoin pra quem ainda não conhece? Baby Dogecoin é uma moeda meme aí, né pessoal? Que foi criada com o intuito aí de basicamente ser uma versão 2.0 da nossa Shiba Inna aí, né? Shiba Inna aí, que não é surpresa pra ninguém, né? Que teve uma alta muito grande aí, deixando muita gente com grana no bolso, tornando alguns milionários aí também, beleza? Nas últimas semanas. Essa moeda tá custando milésimos, milésimos de centavos aí, não dá nem pra cular que é tanto zero que 0,00000 a 3731 aqui, tá? Nas últimas 24 horas, ela tá com uma devalorização de 14.40%, porém, é normal aí, pois ela já teve uma grande alta aí, beleza? Pontos positivos dessa moeda. Muito barata, você que tá iniciando com pouco capital agora, quer comprar algumas moedas, tá? Você vai ter a oportunidade de comprar essa moeda com pouco capital, né? Ponto negativo aí, pessoal, projeto é a grande quantidade de tokens, né? Como não é surpresa pra ninguém que essas moedas, esses projetos que são extremamente baratos, né? Tem uma grande quantidade de tokens, certo? E isso acaba atrapalhando a valorização do projeto. Porém, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês desse projeto aqui. Vamos entrar aqui na comunidade aqui, pessoal, pra gente ver um pouco mais da análise fundamentalista antes de a gente falar um pouco do gráfico, tá? A Baby Dogecoin aí, eu vou traduzir aqui em português pra vocês, né? Baby Dogecoin aqui, ó, postado em 29 de outubro. Um grande obrigado à melhor comunidade em criptografia. E voltando aqui ao ponto que eu falei, que ponto negativo é porque tem muitas moedas em circulação, mas pra compensar isso, a equipe tá queimando muitos tokens também. A equipe é responsável pelo projeto, tá fazendo a queima aí de muitas moedas também, tá? E de acordo com que essa queima for crescendo, mais pessoas for conhecendo o projeto, mais o projeto for sendo divulgado, A moeda, é claro, só tem aí uma projeção de crescimento alta pros próximos meses, tá? E quem sabe aí a cada ano ir perdendo uma a cada de zero aqui, que já vai fazer muita diferença aí, tá, pessoal? Então, deixando um pouco a análise fundamentalista de lado, um pouco de projeto agora, tá? Nem entrei muito a fundo. Vamos aqui pro gráfico, tá? Baby Dogecoin, pessoal, né? Que tinha aqui uma região, vamos lá, tinha uma região aqui de resistência, tá? Tinha uma região forte aqui de resistência, vamos lá, tá? Início da moeda teve a sua queda, aqui sua correção, como o Ed é comum, tá? Depois ficou um bom tempo lateralizado até que veio subindo, 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 e rompeu essa resistência aqui, tá? Rompeu a resistência e deu um grande pico de alta. E olhando agora um pouco pra parte gráfica, pessoal, da Baby Dogecoin, Baby Dogecoin, que após a sua lançamento no mercado, sua valorização, né? Ela teve-se uma correção com qualquer outra moeda aqui, ó, que sobe, depois corrige, é totalmente normal. Ficou um bom tempo lateralizado, mas agora ela resolveu dar uma subidinha aí, tá? E nessa última subida que ela teve, uma grande subidinha aí que ela teve, né? Vamos lá. Ela rompeu aquela resistência que ela tinha feito anteriormente, beleza, pessoal? Então aqui era uma região de resistência. Ela veio, tocou, caiu um pouquinho, veio novamente, retraiu e depois estourou pra cima, tá? Rompendo a resistência. E agora a Baby Dogecoin aí no gráfico, né? De um dia, sempre analisa o gráfico de um dia aí. Tá fazendo aqui um padrão de alta, beleza, pessoal? Tá fazendo um padrão de alta aí, que provavelmente significa uma subida dela nas próximas semanas aí, beleza? Vamos aqui, eu vou desenhar pra vocês. Isso aqui é um padrão gráfico de mercado que significa aí uma tendência de alta, beleza, pessoal? Então, basicamente, o mercado sobe, dá aquela corrigida, volta a subir, né? E supera, supera aquele último topo que ele tinha feito, beleza? Então ele sobe, faz um topo, cai, sobe novamente, rompe o topo e aí não tem mais nada que segura a Baby Dogecoin, tá? Não tem mais nada que possa segurar ela, certo? Ela vai continuar subindo aí sem parar. E com a grande quantidade de queima de token que a equipe tá fazendo aí, ela só tem a crescer, beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo aí sobre a Baby Dogecoin. Não entrando muito a fundo em relação à análise fundamentalista. Sempre analisando um pouco de fundamentalista e sempre um pouco de análise gráfica, tá? É um projeto extremamente volátil, certo? Como qualquer outro projeto novo, é um projeto meme, tá? Porém, é um projeto aí recente que você pode, com pouco capital, comprar uma grande quantidade aí de moedas, beleza? E que essas moedas aí podem sim te trazer um retorno aí muito significativo aí no futuro. Sempre investimento a longo prazo. É só olhar aí pra Shiba Inu, um ano e meio de projeto, o quanto ela já subiu. Pra quem comprou aí na baixa, né, pessoal? Logo quando o projeto lançou, tá feito aí, beleza? Então, pode sim acontecer a mesma coisa com a Baby Dogecoin e abrir uma nova janela de oportunidade aí pra pessoas colocar dinheiro no rosto, tá? Então, fiquem de olho no projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like aqui e fala aí, você tem Baby Dogecoin ou não? E vamos continuar acompanhando o projeto aí, beleza, pessoal? É isso, estamos juntos, forte abraço e até o próximo vídeo.